A atleta Dulce Félix recebeu esta quinta-feira um voto louvor da Câmara de Guimarães no decorrer da reunião do Executivo Municipal. A Vimarãense assistiu ao encontro quinzenal dos vereadores, tendo sido felicitada pela proeza alcançada no último fim de semana. Queria, em nome do meu vídeo, agradecer à Dulce Félix o que tem feito com o desporto português e permitam-me que cite especificamente o desporto em Guimarães. Tive a honra de ver a prova em direto, não tinha o contato da Dulce, mas o português arranjou logo a seguir e tive a oportunidade de em nome da Câmara lhe mandar os parabéns. É preciso muita dedicação porque no atletismo é um bocado, nós dependemos de nós mesmas, então temos que treinar, não precisamos de... Se os nossos colegas não for treinar, nós sim temos que ir, porque se não, se ficamos na cama a dormir, nós nunca mais chegamos a ser uma das melhores atletas. E eu acordo com esse objetivo, quero sempre mais, portanto tenho que lutar e com todas as minhas forças. Quer chova, quer não chova, quer esteja sol, quer não esteja, eu lá vou treinar. Além do voto louvor, a Campeada da Europa nos 10 mil metros recebeu do Presidente da Câmara um busto do Rei Dão Afonso Henriques. Saber que as pessoas estão ao meu lado e que estão a puxar por mim, isso ainda nos dá mais força para correr, porque quando ter os quilómetros, como toda a gente sabe, não é uma prova muito fata. E sentir os portugueses a puxarem por nós, cada vez dá-nos mais força. É um orgulho para nós ter uma atleta deste estilo, a representar o país natural daqui, o que não significa que os seus colegas de outras partes do país não tenham a mesma dimensão, mas a nós, a retombo-nos a enfatizar o papel dos nossos. Claro que sinto-me uma guerreira e mais ser elegiada pelo nosso Presidente, é um orgulho muito grande sentir a distinção deste troféu que me deram. Este prémio que me deram é óbvio que vou guardar ao lado das minhas medalhas, porque é um momento que nunca pode ser esquecido e este troféu foi dado a seguir à minha medalha de ouro, portanto, vai para junto d'á-la. Recorde-se que a atleta conquistou no domingo a medalha de ouro, nos Europeus de Atletismo em Helsínquia, ao Sagrase Campeá, nos 10 mil metros. Recorde-se que a atleta conquistou no domingo a medalha de ouro,